Olá, tioquinhas! Tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Pense cuidado, tá lavando as mãozinhas, tá? Bebendo bastante água. E agora a tia quer saber se vocês estão se alongando, se estão treinando uns passinhos aí em casa. Vamos todo mundo treinar e manda depois pra tia, tá bom? Combinado? Todo mundo preparado pra uma aulinha? Então, vamos lá! Vem com a tia, senta no chão, vamos fazer o nosso alongamento. Combinado? Vamos lá! Juntos os pezinhos. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, 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 nariz no pé. Todo mundo cheirando chulé. Vamos lá! Quero ver, quero ver. Aê, levantou. Estica a pernoca lá na frente. Puxa o arzinho pelo nariz, pega todas as estrelinhas do céu e vai lá no pezinho. Vamos lá, quero ver quem tá alongando, hein? Hum, tá difícil? Quem não tá treinando deve tá difícil, hein? Trocou a pernoca, estica a outra pernoca, pega todas as estrelinhas do céu, puxa, puxa, puxa e leva lá no pezinho. Vamos ver, força aí, quem não conseguir segurar no pezinho, segura na perninha, não tem problema. Lembra de puxar bem atrás da perna. Hum, tô gostando, hein? As duas perninhas esticadas lá na frente. Pé de bailarina, pé de pato. 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 Fecha a janelinha. Todo mundo com a janelinha fechada. Abriu a janelinha. Tá chovendo? Fecha a janelinha. Fechou? Deixa eu ver. Abre um sol bem bonito. Abre a janelinha. Fecha a janelinha. E abre a janelinha. Balança a minhoca. Todo mundo balançando a minhoca. Muito bom. Segura o nenenzinho. Como chama o seu nenê? Cada um fala o nome do seu nenê aí em casa. Nano, nenê. Dormiu. Põe lá ele pra nanar. E puxou a pernoca. Vai doer um pouquinho aqui, ó. Onde a tia tá pondo a mão. Deixa doer um pouquinho. Acordou? Segura o nenê. Vamos levar ele pra passear? Leve ele lá do ladinho. Tchau. Vai lá pra trás. Muito bom. Voltou. Vamos trocar de neném. Segura outro neném. Nano, neném aí. E esse nenê, como chama, hein? Todo mundo aí em casa falando o nome do seu neném. Faz ele dormir. Dormiu? Então, ó. Põe ele lá na caminha. Põe ele lá na caminha e leva ele pra dormir. Lembra que tem que doer aqui, ó. Onde a tia tá com a mão. Acordou? Vamos levar ele pra passear? Segura o neném. Leva ele de ladinho. Tchau. Lá atrás. Pronto. Estica as duas. Balança a minhoquinha de novo. Faz uma massagem na pernoca. E afasta as duas pernas. Afasta o máximo que você conseguir. Lembra? Tem que doer aqui dentro da perna. Ok? Vamos cantar a música dos indiozinhos? Quem lembra a música dos indiozinhos? Vamos lá? Canta com a tia. Um. Dois. Três indiozinhos. Quatro. Cinco. Seis indiozinhos. Sete. Oito. Nove indiozinhos. Lá na frente. Dez no pequeno. Bote. Todo mundo dentro do bote. Lá embaixo. Vinha navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. A orelhinha quase, quase virou. Mas não virou. Mais uma vez. Eu não tô ouvindo. Canta mais alto daí. Um. Dois. Três indiozinhos. Quatro. Cinco. Seis indiozinhos. Sete. Oito. Nove indiozinhos. Lá embaixo. Dez no pequeno bote. Ficou. Vinha navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. A orelhinha. Quase, quase virou. Mas não virou. Mas não virou. Muito bem. Deu pra esquentar o corpite? Alongar. Puxar. Deu? Então cruza lá pernoca. Nós vamos fazer a brincadeira da bruxinha e da fodinha. Vamos lá. Faz de conta que nós somos todas umas bruxinhas. Uma bruxinha boazinha. Então dá uma risada de bruxinha. Ha, 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 ha. Dá uma risada de bruxinha. Deixa eu ouvir aí de casa. Ah, consegui ouvir. Muito bem. Então faz de conta que aqui tem um caldeirão. E nós vamos fazer uma poção mágica. Certo? Vamos jogar várias coisas aqui dentro. Tá bom? Um monte de coisa feia. Que a gente não gosta. Pensa aí que você não gosta. E a gente vai jogar dentro do caldeirão. Tudo bem? Pega a baratinha e joga. E joga com força. Pega o mosquitinho e joga. Pega o ratinho pelo rabinho e joga. Pega a cobra, joga. Pega aquela sujeira, joga. Vai jogando. Pega tudo que você não gosta. Vai, vamos pegar. Fala aí o que você não gosta. Pega o... E joga. Vai jogando. Acho que já tá bom, não tá, turminha? Vamos mexer? Vamos lá. Mexe, mexe, mexe. Vamos falar a palavra mágica? Abra, cadabra. Pum. Todo mundo se transformou em fadinha. Não somos mais bruxinhas. Eu sou a fadinha amarela. E você aí de casa? Que cor de fadinha você é? Fala mais alto que a tia não ouve direito. Porque a tia tá meio surdinha. Fala aí. Ah, muito bem, fadinhas. Agora a gente vai imaginar que aqui tem um céu cheio de estrelas. Nossa, aqui tem muita estrela. A gente vai pegar essas estrelinhas e vai pôr no nosso colinho. Mas a estrelinha a gente gosta. E a estrelinha é muito delicadinha. A gente não pode pegar ela com força, que nem a gente era bruxinha. Certo? Agora a gente é fadinha e vai pegar ela bem devagarzinho pra não machucar a estrelinha. Combinado? Então, bem devagarzinho, ó. Pega uma estrelinha e guarda. Bem devagarzinho. Pega outra estrelinha e guarda. Pega uma estrelinha grandona. Uma estrelona, né? E guarda. Pega outra grandona lá do outro lado. E guarda. E uma pequenininha. E guarda. Guarda. Vai pegando. Várias estrelinhas. Devagar. Cuidado. Não pode machucar a estrelinha. Vai pegando. Pega várias. Ixi. Acabou as estrelas aqui do céu da tia e de vocês. Ai, mas ficou muito feio. Você não acha? Era mais bonito com estrelinha. Vamos devolver todas essas estrelinhas pro céu. Devagarzinho. Junta as estrelinhas. Olha o braço. Bem devagar. Pra não machucar. Juntou tudo e joga no céu. Ah, agora ficou mais bonito. Muito bem. Quem lembra como levanta igual uma bailarina? E quem não sabe, vamos aprender comigo. Então, nós vamos levantar. Mão na cintura. Senta de sereia. Os dois pezinhos lá pro lado. Senta em cima do bumbum. Senta. Levanta o bumbum. Pezinho. E o outro pé. Muito bem, turminha. Vamos fazer a nossa aulinha agora. Começar pondo uma musiquinha. A tia vai pôr uma música. E vocês vão copiando aí. Tudo que a tia fizer, vocês vão fazer também aí de casa. Combinado? Então, vamos lá. Lembrando que, pra gente fazer, pezinho bem grudadinho. Vamos colar nos pezinhos. Passa a cola aí nesse pezinho. Tchik. Tchik. Grudou? Não desgruda mais. Combinado? Vamos passar cola na mãozinha. Passa a colinha. Gruda na cinturinha. Beleza? Agora a tia vai soltar a música. Só um minutinho. Vamos lá. Quero ver quem tá preparado. Plie. É o passo do finfom. Finfom. É o passo do plie. Finfom. Finfom. É o passo do plie. Olha o pezinho. Sobe no elevador. Quando a gente sobe no elevador, é o passo do? Elever. Elever. Muito bem. Quando a gente passa o pé noca na perna, passe. Vamos mais uma musiquinha. Calcanhar. Calcanhar. Um pouquinho mais difícil. Calcanhar. Mão no pé. Mão pra cima. Fechou. Fechou. Ai, que lindas. Fechou. Mastiga o chão. E o bracinho. Olha o arco-íris. Do outro lado. Olha o arco-íris. Os dois. Mastiga o chão. E a voltinha. Muito bem, turminha. Gostaram? Fizeram tudo certinho? Deu pra fazer aí em casa? Sabe o que vocês podem fazer? Para o vídeo. Volta tudo do começo e começa de novo. Chama a mamãe. Chama a vovó. Pra fazer a olhinha junto com vocês. Combinado? Um beijo. No coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.